Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Quero dar umas digoladas na cara dos malucos, mano. Nossa senhora. Não errei não, imagina. Que isso, pô. Que isso, pô. Bom. Tem um cagão. Mano! Que ódio, cara! Eu vou matar esse cara. Mano, vai ser a missão da minha vida matar esse cara, na moral. Tô no tiro de onde, véi? Olha isso! Nossa senhora. Cada cotoco jogando esse negócio. Ah lá, não morreu, véi. Ah não, costinha não, véi. Eu tô 0 barra 4, cara. Eu tô 0 barra 4, cara. Tô tentando jogar de digo aqui, mas tô apanhando o cara. Não é possível. Demônio, mano. Só tem nego campeonando nessa bagaça. Deu os cara correndo, véi. Vai ter um cara de sniper em cima de algum lugar, quer ver? E apostar quanto? O jeito aqui seria pegar os caras tudo correndo, véi. Desprevenido. Nossa, eu tenho certeza que vai ter cara camperando aqui, véi. Certeza. Ó. Ó, se liga. Cadê esse bostinha? Esse cara tava aqui. Fora de camperar, seu cagado. Meu Deus do céu, mano. Chega. Chega de camperagem. Chega. Você vai spawnar aqui que eu sei. Ah, não, 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 não. Mano, pra que que eu fui aceitar fazer essa merda nesse vídeo, véi? Eu tô 1 barra 5, cara. Eu tô 1 barra 5, cara. Morrendo pra camper. Nossa, todo mundo ali dentro da casa. Todo mundo, véi. Eu vou tacar granada aqui já. Não vai matar ninguém. Larga de camperar. Larga também. Não, 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 não. Nossa senhora. Isso. 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 Venha, seus merdas. Venha. Venha, seus merdinhas. Venha na minha diglis. Minha diglis tá cantando. Oh, meu Deus do céu. E agora? Os caras tão spawnando aqui, ó. Não tenho visão daqui. Vamos tentar chegar mais perto. Cara, esse helicóptero foi o que salvou, véi. Esse helicóptero salvou demais, cara. Mano, tinha um cara bem aqui. Eu não sei o que aconteceu com ele. Tem uns caras spawnando aqui do lado. Nossa, ferrou muito. Nossa, que cara horrível, véi. Nossa senhora, cara. Esse cara era muito ruim, coitado. Nossa, deu até dó desse cara. Meu Deus, eu soltei um negócio ali. Eu não sei nem onde que é. Acho que foi na lateral ali. Vai explodir. Não vai matar ninguém essa bosta. Oh, aí sim. Tinha um camper aqui. Tinha um camper aqui. Cadê? Meu Deus. Eu fico impressionado com a quantidade de campers que tem nesse jogo, véi. Parece que juntou todos os campers de todos os codes pra jogar o mesmo jogo, cara. Eu não... Eu não consigo entender, cara. Sério. Não entra na minha cabeça. Eu não entendo o que os caras sentem jogando isso aqui, véi. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. Nossa, se eu tô com esse sniper aqui, dá vontade de dar um tiro na testa do cara, mas não posso. Eu não posso, porque o vídeo é só de Desert Eagle, não é? Porque o espertão aqui... Nossa, mano, se eu acerto essa granada, na moral. Ia ser lindão, véi. Bota aí, seu bosta. Não é possível, cara. Não é possível. Nossa, não é possível, cara. Olha, tem um outro cotoco aqui em cima. E aí, onde que ele tá, hein? Mano, o cara vai tá lá ainda, véi. Sai. Sai que essa aqui é minha. Sai que essa aqui é minha também. Roubei. Roubei na cara dura. Não tô nem aí. Ai, ai, ai. Não, não, não. Me explode, não. Me explode, não. Me explode, não. Por favor, por favor, por favor. Esse cara tá me perseguindo, fudido, véi. Rapaz, você quer duelo de pistolinha, rapaz? Não sei se eu consigo acertar aquele cara ali com essa granada. Não foi, ó. Mas foi perto. Ó, eu não sei se aquele cara tá aqui ainda. É bem provável que esteja... Toma! Toma! Que não tem dó, não. Vão gastar um pente inteiro de ser mesmo. Não tem dó, não, rapaz. Ó o outro ali. É, vem. Vem, cagão. Venha todos vocês, seus cagões. Sobe aí. Vamos ver se vai conseguir. Oh! Oh! O cara tava onde, véi? Meu Deus do céu. O cara tava lá embaixo, cara. Que viagem é essa, véi? Bom, pelo menos estamos ganhando. Pelo menos tá dando certo aqui. Não tô mais morrendo 100%. Bom, tem um trouxa ali. Nossa, eu odeio camper, véi. Odeio camper. Se você tá assistindo isso e você é camper, eu te odeio, cara. Tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Não é pra tanto. Mas não, cara. Não campera, véi. Se você tá assistindo isso e você é camper, por favor, se converta pro rusherismo. Rusherismo é o que rola, cara. Negócio de ficar parado, não. O negócio é correr em cima dos malucos. Correr e matar todo mundo. Correndo. Matar correndo. Entendeu? Não é parado. Não é na camperagem. É correndo. Mano, vai ter um cara aqui, ó. Vai ter um cara... Olha isso. Olha esse cotoco. Me diga, o que que esse cotoco tem na cabeça, véi? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu tô 16x15. Tô 16x16, véi. Eu preciso ficar positivo. Eu preciso ficar pelo menos positivo, véi. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá pra aceitar, não. Toma. Nossa. Fudeu demais, mano do céu. Não posso morrer. Que porra foi essa, véi? Essa parte daqui vai ser diferenciada. Vocês vão ver. Ih, ih. Ih, ih. Essa parte daqui vai ser... Vai ser sinistrona, véi. Mas eu vou pegar streaks. Streaks. Pegar vários strequitos. Bom, vou tentar pelo menos, né? Vamos ver se vai rolar. Parece que os caras... Esse cara tá fazendo isso mesmo? Nossa, eu jurei que esse cara tava deitado aqui esperando os outros. Ia ser muito vacilo se fosse isso mesmo. Bom, parece que tem uns malucos aqui no fundo. Não faço a menor ideia de onde. Acho que eu vi alguma coisa aqui. E aí, James? Como é que você tá? Tranquilos? Numamilos? Ih, olha só. Os caras ficam spawnando lá dentro. É isso mesmo que eu queria, ó. Nossa! Nossa senhora! Não, 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 não. Calma aí. Não, 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 não. Calma aí. Nossa senhora, véi do céu. Véi. Calma, calma. Eu vou embrazar. Eu vou embrazar. Mano, isso aqui não vai dar certo, véi. Caralho, eu vou ter que cozinhar uma granada e tacar ela lá, véi. Não vai ter jeito. Não teve jeito, não teve jeito. Não teve jeito. Ai, ai. Tem um maluco aqui, ó. Eu vi um cara aqui. Agora. Hum, então se é o rapidão do Ghost, que campera com duas Claymore, uma em cada negócio. Meu Deus do céu. Aí é gene mesmo, cara. Tem que tomar cuidado com os caras desse, véi. Uh, uh. Uma dosada. Achei que tinha sido até um tiro de sniper. Mano, eu tô 5 barra 4, então tá ótimo. Tá valendo. Vamos dar uma ruxadinha aqui. Eu não sei onde os caras estão. Os teammates parece que não pegam o Eevee, véi. Galera, vocês podiam pegar uns o Eevee aí pra nós, saca? Chegar os caras e tal. Certeza vai ter cara aqui. Nossa, véi. Os caras usam Jug, mano. Na moral, os caras usam Jug, mano. Quem usa Jug, mano? Ih, corre galera. Ai, 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 ai. Me estunei sem querer, véi. Ô, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Ó o maluco ali. Nossa senhora, véi. Tem muito cara aqui. Na moral, tem muito cara aqui, véi. Vamos invadir o spawn deles, viado. Quero nem saber. Nossa, segue essa granada pra lá. Vamos usar o Eevee aqui, de leve. Tem um maluco me perseguindo. Consegui matar na cagada, porque não era pra eu ter... Nossa, eu tô no meio do spawn deles. Tô no meio do spawn deles, véi. Eu tô literalmente no meio do spawn deles, véi. Você para de camperar. Rapariga. Nossa, passou um cara aqui. Helicóptero. Nós pega helicóptero, ó. Ops, troquei de arma sem querer. Cadê minha arma? Cadê minha arma? Cadê minha Jiggle? Aí, ó. Pô. Cadê? Ó o dozeiro. Ô, delicinha, viu? Dozeirinho lindo. Vou tentar pegar outro helicóptero, véi. Porque o negócio aqui é doido. O negócio aqui é hard. Passa um... Rapaz. Rapaz. Onde vocês acham que... Onde vocês acham que vocês vão? Nossa. Ô, foi mal, véi. Ô, foi mal pra passar, véi. Tá tranquilo, tá suave. Oxi. Maluco violento, véi. Tá doido. Tô de bozo aqui com minha pistolinha. O cara vem logo com a... O cara vem logo com a bazuca. Esse cara tá se divertindo aí, hein. Tá se divertindo esse maluco. Vamos usar o Wave. Isso, dá facada no ar, mesmo. 100% pro player. Nossa, véi. Ó, pelo menos essa partida tá da hora, hein. A partida tá massa. Quase que eu roubei a kill do teammate. Ia roubar na cara dura, mesmo. Só vem. Só vem, seus cagados. Vem. Vem. Cadê? Geral aqui, é. Vai ter o outro camperzinho aqui. Para de camperar. Que eu falei pra você parar de camperar. Você não me ouviu por quê? Vem a você. Ih, os caras vão spawnar aqui, ó. Mentira, vai virar pra lá. Nossa senhora. Dancei, mas vou soltar um airstrike. Soltar um airstrike bem aqui, ó. Vem, galera. Vem. Vem na minha bombinha. Vem. Vamos ver. Nossa, matou ninguém. Matou ninguém, velho. Como assim, cara? Não. O outro ali morreu. Vai ter gente aqui. Aonde, hein? Desceu, cara. Falou. Nossa, mano. Se eu mato esse cara na moral. Ia ser lindíssimo. Cara, gostei de jogar só de deagle, velho. Ela é muito boa, cara. Ela é muito gostosinha de usar. Toma. Otário. Ó, o outro sniper tá camperando ali agora, ó. Rapaz, já falei pra você não camperar. Vou ter que aí te ensinar de novo. Já falei pra você, cara. Já te contei pra você não fazer isso. Nossa, errei tudo. Errei tudo. Recuar, recuar, recuar. Errei tudo de novo. Meu Deus. Toma, trouxa. Meu Deus, tem um cara me perseguindo aqui, velho. Tem não? Ó, que malandro, cara. Que malandrinho. Ah, que espertinho. Toma. Vai ter mais, vai ter mais. Ô, tô 28 barra 13, mano. Destruição total de deagle. Meu Deus do céu, merece até um like esse vídeo. Na moral, se você não deu like ainda nesse vídeo, eu não sei o que você tá esperando. Sério, eu não sei o que você tá esperando. Só vai, mano. Vai na fé. Mete o dedão aí no... No like. Para. Boa. Boa, galera. Boa. Gente, vocês querem mais vídeos de deagle? Comenta e dá um like pra mim. Que eu trago mais vídeos assim. Ou se não, dá uma outra sugestão aí. Que vocês acham que seria maneiro. E é isso aí, mano. Valeu. Falou. E fui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.